Fala galera, forte abraço a todos aí, saudações vascaína. Falando dessa partida de hoje importante, Vasco e Bahia, jogo das 18h30 lá na Fontenova. Poderemos ter estreia hoje do francês Dimitri Paet, sendo que ele não deva entrar como titular da equipe. Tem aí uma base de jogadores que treinaram durante a semana e durante o acompanhamento dos jornalistas esportivos. Me parece que o Ramon Dias deve vir com a equipe que vem jogando ultimamente. Possivelmente com Léo Jardim, Bambu, Medel, Léo, Piton, a entrada do Jair, isso é uma possibilidade, no lugar do Zé Gabriel. Pra Chedes, Paulinho, Peck, Verrete e Serginho. Mas pode haver algumas questões de mudanças também. Por fato tático da partida, quem sabe ele possa manter o Maico na zaga, junto com o Léo, e colocar o Medel nessa substituição junto ao Jair, junto ao Zé Gabriel. Que aí nesse caso seria Léo Jardim, Bambu, Michael, Léo, Piton, Medel, Pra Chedes, Paulinho, Peck, Verrete e Serginho. Os ingressos destinados à torcida do Vasco na Fontenova foram todos eles esgotados. O Vasco terá apoio incondicional da sua torcida, como sempre, todos sabem disso. E esse jogo é importante para o futuro do Vasco aí, né? Dessa necessidade de sair da zona do rebaixamento. Então é isso galera, daqui a pouco às 18h30, jogar um Vasco e Bahia. Vamos torcer, vamos acreditar que o Vasco vai sair dessa situação o mais rápido possível. E quem sabe aí, com a estreia do País. Quem sabe aí, durante a corrida da partida, no segundo tempo, ou no início do segundo tempo, ele estreia e a gente vai ter uma base, uma ideia de como será esse Vasco com a presença desse jogador. Grande jogador que está no elenco do Vasco. E quem sabe aí, possa dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Isso é o que nós esperamos, né? Beleza galera, tamo junto. Forte abraço, saudações vascaína. Galera aqui do canal Vasca Nosso. Eu sou eu e o Léo Soldado, sempre aí com vocês aí, falando de Vasco. Valeu, tamo junto.